A refração da luz A refração da luz A refração da velocidade VA Ao passar para o meio B, veja que nós temos um outro ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal Esse ângulo nós vamos chamar de ângulo de refração Observe então que nesse meio B, a velocidade de propagação da luz agora é VB Observe que houve um desvio, nós temos aí então na passagem da luz do meio A para o meio B um desvio E esse desvio então é devido à alteração da velocidade Por outro lado, se a incidência for normal, ou seja, perpendicular à superfície que separa os dois meios Nós não vamos observar esse desvio E consequentemente, mesmo passando sem nenhum desvio do meio A para o meio B Nós vamos observar aí que se as velocidades são diferentes, ocorreu a refração da luz mesmo sem o desvio Então nós vimos aí a incidência oblíquo, onde a luz vai passar do meio A para o meio B E na alteração de velocidade nós vamos ter aí também um desvio na trajetória de propagação E vimos a incidência normal que nós vamos observar a mudança na alteração da velocidade da luz Vai ocorrer a refração, mas não vamos perceber aí o desvio na trajetória de propagação da luz Vamos observar então as leis que regem a refração da luz Percebam aí então que nós temos um raio incidente Que se propaga no meio A com velocidade VA E forma com a reta normal um ângulo de incidência I No meio B nós temos o raio refratado Que forma com essa mesma reta normal o ângulo de refração R E esse raio refratado sofreu aí um desvio O ângulo de desvio nós chamamos de delta A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal São coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano Já a segunda lei, a lei de Snell-Descartes Diz que se nós multiplicarmos o seno do ângulo de incidência Pelo índice de refração do meio no qual está ocorrendo a incidência Que é o meio A Portanto, seno do ângulo I multiplicado pelo índice de refração do meio A Igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração do meio B O que vem a ser esse NA e esse NB? Esse aí é o nosso índice de refração absoluto do meio É esse índice que determina com que velocidade a luz se propaga nesse meio Então nós vamos observar a definição desse índice de refração Olhe na tela o que é o índice de refração absoluto O índice de refração, então, é a relação entre a velocidade de propagação da luz no vácuo Que nós vamos representar pela letra C E a velocidade de propagação da luz no meio estudado Que nós vamos chamar de V Ou meio considerado Percebam que por ser uma relação entre velocidades O nosso índice de refração absoluto é adimensional No vácuo, então, seu valor é igual a 1 E no ar, a velocidade de propagação da luz no ar Por ser aproximadamente igual à velocidade de propagação da luz do vácuo Nós vamos ter um índice no ar, então, aproximadamente igual a 1 Então nós podemos observar que quando um raio Ao passar de um meio A para um meio B Ele forma com a reta normal um ângulo de incidência I E este ângulo pode ser alterado Conforme nós vamos aumentando este ângulo de incidência O ângulo de refração também aumenta E nós vamos chegar no momento em que ocorre o limite de incidência Ou o limite de refração Observe, então, a definição do chamado ângulo limite O que nós temos é, então, o chamado ângulo limite Percebam, então, que nós temos um raio passando do meio A para o meio B E conforme eu aumento o ângulo de incidência Também aumenta o ângulo de refração Pela lei de Snell, nós podemos observar que A relação de seno de I multiplicado pelo índice de refração do meio A É igual ao seno de R multiplicado pelo índice de refração do meio B Uma vez que a incidência ocorre no meio A E a refração ocorre no meio B Podemos observar ainda que o ângulo é maior naquele meio que tem menor índice Ou seja, a relação ângulo e índice de refração são inversamente proporcionais Ou seja, maior ângulo, menor índice Então, veja o seguinte, quando nós pegamos este ângulo de incidência E começamos a aumentá-lo O refração também vai aumentando Até que o nosso ângulo de incidência, por exemplo, atinja aí 90 graus Até que o nosso raio incidente seja praticamente paralelo à superfície que separa os dois meios Quando isso acontece, nós atingimos o limite Nesse caso, o ângulo limite é o chamado ângulo de refração Que nós vamos adotar aí como sendo L L de limite Então, o nosso ângulo R passou a ser L Como a incidência chegou a 90 Temos que seno de 90 multiplicado por NA Igual ao seno de L multiplicado por NB Seno de 90 é igual a 1 Temos que 1 vezes NA é igual a seno de L vezes NB Dividindo os dois lados da igualdade por NB Nós temos, então, que o seno de L é igual a NA sobre NB Onde NA é o menor índice de refração absoluto NB é o maior índice Então, para melhor guardar essa equação, o seno do ângulo limite é sempre o menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração Bom, pessoal, uma aplicação muito importante dessa refração acontece lá nas lentes esféricas Então, nós vamos visualizar aí os tipos de lentes para que a gente possa fazer um estudo do comportamento da luz atravessando uma lente esférica Então, nós temos aí seis tipos de lentes que nós dividimos em dois grupos O primeiro grupo nós temos as lentes que tem os bordos ou as extremidades finas Então, são chamadas aí de lentes de bordos finos A primeira lente tem duas faces convexas, portanto é chamada biconvexa A segunda lente tem uma face plana e a outra convexa, por isso é chamada plano-convexa E a terceira lente tem uma face côncava e a outra convexa, por isso é chamada então côncavo-convexa Já o segundo grupo nós temos aí as lentes de bordos grossos ou bordos espessos As extremidades são grossas Essa primeira lente, duas faces côncavas, por isso ela é chamada bicôncava A segunda lente nós temos uma face côncava e a outra plana, por isso plano-côncava E a terceira lente, a face convexa e uma face côncava, daí então o nome convexo-côncava E essas lentes, elas podem se comportar como divergentes ou convergentes Vejamos então qual é a relação entre a lente convergente e a lente divergente Vamos diferenciar esses dois tipos de lentes Então, nós podemos observar que as lentes esféricas, elas podem ser chamadas de delgadas convergentes ou delgadas divergentes Delgada é quando a sua espessura é muito menor do que os raios de curvatura das faces esféricas Muito bem, a delgada convergente Então nós temos aí o eixo principal, que é esse eixo que liga aí o centro óptico da lente com os pontos focais e com os pontos antiprincipais Então o A, ponto antiprincipal objeto, F é o ponto focal objeto, é o foco objeto F' é o foco imagem e o A' é o antiprincipal imagem E o centro óptico nós vamos chamar de O Quando nós temos então aí um raio incidindo, por exemplo, paralelamente a esse eixo principal Esse raio sofre nesta primeira lente uma convergência, ou seja, ele se aproxima do eixo principal Quando a lente é divergente, o mesmo raio se aproximando então da lente, ele vai sofrer uma divergência Ele vai se afastar do eixo principal Observe que na lente divergente nós temos aí uma troca no posicionamento dos pontos focais e nos pontos antiprincipais Então o ponto, o antiprincipal objeto e o foco objeto estão do lado então onde a luz sofre a refração E o antiprincipal imagem e o foco imagem estão do lado onde a luz está sendo incidida aí Onde a luz incide nessa lente Qualquer uma daquelas lentes que nós vimos no grupo anterior, né? Pode se comportar como lente convergente ou como lente divergente Então nós temos que lembrar dessa relação Se o índice de refração da lente, do material de que é feito a lente For maior do que o índice de refração do meio onde essa lente está sendo utilizada Ela vai ser convergente se ela tiver bordos finos Ou divergente se ela tiver bordos grossos Por outro lado, se o índice de refração do material de que é constituído, de que é feita essa lente For menor do que o índice de refração do meio de utilização dessa lente Ela vai ser divergente se tiver bordos finos ou convergente se tiver bordos grossos Então nós vimos aí os raios que vão passar por essas lentes E no caso das lentes convergentes, esses raios vão se aproximar do eixo principal No caso das lentes divergentes, esses raios vão se afastar aí do nosso eixo principal Observem os raios notáveis então para as lentes convergentes e divergentes Primeiro raio notável, já vou falar então das duas lentes, convergente e divergente É mais ou menos o mesmo enunciado dos espelhos esféricos Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente Seja ela convergente ou divergente Vai atravessar essa lente sofrendo a refração e saindo na direção do foco Veja que para a lente convergente ele se aproxima do eixo passando pelo foco imagem Na lente divergente ele se afasta na direção do foco imagem Que para esse tipo de lente ficou do lado da incidência, ou seja, esse foco é virtual O segundo raio notável nós temos aí o raio passando pelo foco principal e saindo paralelo Isso acontece então na nossa lente convergente Passou pelo foco objeto vai sair paralelo ao eixo principal E na lente divergente aquele raio que vai na direção do foco objeto Que está lá do outro lado vai sair aí, vai refratar-se paralelamente ao eixo principal O terceiro raio é comum, é igual para as duas lentes Ele incide no centro óptico da lente e não sofre nenhum desvio Tanto nas lentes convergentes quanto nas lentes divergentes Então nós vimos aí os raios notáveis E esses raios são usados para você obter através da construção gráfica As imagens, a formação das imagens oferecidas pelas lentes esféricas Nós vamos ver aí um exemplo de construção gráfica E definir as equações para utilização nas lentes esféricas Observe então essa construção e as equações que nós vamos utilizar aí Para a resolução dos exercícios sobre lentes esféricas Nós temos aí então um objeto que está antes do anteprincipal Todo raio que sai desse objeto paralelamente ao eixo principal Deverá passar pelo foco Nós vamos tomar um raio aí como sendo o nosso guia Esse raio que está passando pela parte superior do objeto E desse mesmo ponto aí nós vamos emitir um segundo raio passando pelo foco Que ao passar pela lente deverá sair paralelo ao eixo principal O cruzamento desses dois raios define aí a posição da nossa imagem Percebam então que essa imagem aí está sendo formada pela luz direta Portanto é uma imagem real, a luz está chegando até a imagem Ela ficou invertida em relação ao nosso objeto Portanto em relação ao objeto ela é invertida E o tamanho dela em relação ao nosso objeto é Pela figura você pode perceber Ela ficou bem menor, o tamanho ficou reduzido em relação ao objeto A distância do objeto até a nossa lente Nós vamos chamar de P Tamanho do objeto nós vamos chamar de O Tamanho da imagem nós vamos chamar de I A distância da imagem até a nossa lente nós vamos chamar de P' E a distância focal nós vamos chamar de F' Segundo o Gauss então nós já vimos essa equação para os espelhos Vale também para as lentes O inverso da distância focal é igual ao somatório dos inversos das abscissas do objeto e da imagem 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' Para saber se a imagem então foi ampliada, se ela foi reduzida E quantas vezes foi ampliada ou quantas vezes foi reduzida Nós temos aí o cálculo da ampliação ou do aumento transversal linear Que pode ser dado pela relação entre imagem e objeto I sobre O Ou por uma semelhança de triângulos pode ser menos P' sobre P Ou fazendo um arranjo na nossa equação de Gauss pode ser F sobre F menos P Então nós vimos aí as equações que se aplicam às lentes esféricas Vocês perceberam que são as mesmas que se aplicam lá aos espelhos esféricos E nós vamos utilizar essas equações para resolver os exercícios aí Sobre lentes e espelhos esféricos Por hoje então é só Até o nosso próximo encontro Bons estudos Bons estudos